E por aqui mais um dia e nada de peixe Dona Thaís pegou um peão mas escapou O Enzo Miguel só tá dando raiva Tem meu amigo ali, mas tá feio na pescaria também, hoje não quer nada Riozão Telespires e por aqui vamos ficando até mais tarde um pouquinho